Projeto 3D do Thunder Tank, feito no Google SketchUp, visão frontal, superior, lateral, outra lateral, traseira, panorâmica, novamente de frente, não está concluído ainda, é um trabalho que está em progresso, mas até que está dando para quebrar o galho. Não tem uma imagem decente do Thunder Tank para eu tomar como modelo, então isso aqui é mais do que eu tenho pelas minhas lembranças do desenho. Enfim, uma olhada pelo interior dele, está bem limpinho, não tem traço sobrando por dentro da estrutura, de modo que quando for para planificar e transformar em um papercraft, acho que não vai haver nenhum problema para montar as peças, assim sem nenhuma textura. provisoriamente eu escolhi uma textura mais metálica, talvez eu mude isso, alguma coisa que fique mais próxima do desenho, algo mais claro, um cinza clarinho, um branco, não sei, quando eu finalizar o projeto com todas as partes 3D eu penso melhor na textura. Bom é isso, meu nome é Israel e estou aqui apresentando o meu projeto do Thunder Tank no Google SketchUp. Quem é uma olhada pela Lei telefone não se consegue ter? obte bakery não acho que ela numera rápido, mas esse tipo de crise torre o continuar